Hello Ladies and gentlemen, aqui é o Hello Max e bem-vindos novamente a Minecraft pessoal Eu falei que eu não jogo Minecraft, não sei o que, mas vou falar a real pra vocês, cara Eu não sabia que Minecraft tava tão diferente, porque eu realmente joguei quando era beta ainda o jogo E eu fiquei com vontade de jogar mais, a verdade é essa O vídeo nem foi bem, o último vídeo que eu fiz com o Monark e tal, o vídeo não foi tão bem quanto eu tava esperando Mas, não tem problema, porque eu tô muito afim de achar um lugar aqui Porque eu vi que tem tanta coisa nova, tanta coisa nova, que eu quero ver o que tá acontecendo Então hoje, hoje, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero muito criar uma casa pra mim Mas não quero criar uma casa qualquer, eu quero criar uma casa legal e daora E pra isso eu preciso achar um lugar pra ela, primeiro Eu quero que seja num lugar meio plano e tal, eu acho que aqui é uma boa até se a gente fizer toda uma terraplanagem aqui Porque eu quero que ela tenha essa visão aqui ó, pras montanhas Ou pra esse pasto todo aqui ó, que a gente pode depois fazer a nossa fazenda ali e começar Então, vamos primeiro começar com a nossa... eu preciso de materiais pra fazer a nossa casa Eu fiquei pensando que talvez vocês não gostaram tanto do meu episódio com o Monark Porque foi um episódio muito básico e não tinha muito objetivo Mas agora eu tô deixando claro o objetivo, que é construir uma... Mano, eu quero construir uma casa de três andares, ela vai ter sótão, porão e um piso normal, né? Eu acho que eu consigo fazer, no criativo é fácil fazer O problema é que ela tem sete blocos de altura Tudo bem? Como é que vai a senhora? Agora parece que piorou É, eu queria fazer um amigo também, eu queria achar um gatinho, eu vi que tem gato Eu vi que tem cachorro, cachorro já tinha quando eu jogava Comer um carnelinho assado aqui Que comida que vocês mais gostam de comer na vida real? A minha comida favorita, eu gosto muito de lasanha, tá? Mas se fosse escolher a carne, eu acho que a carne de vaca, né? A picanha, acho que é o principal, assim Aí, vamos fazer aqui então E aqui tem bastante madeira também, se eu precisar mais Acho que é uma boa Olha, e tem aqui também Ah, eu não tenho nenhum osso, tá lá no outro baú E eu nem lembro direito pra onde é, gente Tá, eu vou fazer um jeito de eu me achar aqui então Eu vou subir lá no topo, aí eu consigo descer pulando lá na água Eu acho que é pra lá, ó, que eu vim de lá, eu acho Aliás, eu tenho certeza que eu vim de lá, mas não sei como É, eu volto pro lugar onde eu tava Vamos lá, agora sim, vamos voltar lá e fazer a nossa casa Tá, vê, esse episódio vai ficar enorme desse jeito, editor, dá um ajeito aí, hein? Bota vídeo menor aí Olha, e tem lobos ali, eu posso tentar pegar um, vamos ver se eu consigo Eu tenho só um osso, eu tenho uma chance Por favor, vira meu amigo, vira meu amigo Vira meu amigo, muito bom Como é que eu vou chamar ele, hein? Qual o nome que eu vou dar pra esse querido amigo agora? Vou chamar ele de Joseph Fica sentadinho aí, tá bom? Eu já venho, eu vou fazer um esquema aqui Você não liga que eu espante seus amigos daqui, né? Porque a real é que eu quero abrir mais espaço aqui, ó Pra gente fazer todo o esquema aqui Eu coloquei Joseph porque é o nome mais chique do que o José, né? Eu não queria chamar ele só de Zé Acho que era um nome, ele precisava de um nome mais forte do que Zé Mas pode ser o Zezinho também, né? Fazer o quê? Não é todo mundo que tem um nome como um Lorde inglês? Ok Eu acho que aqui vai ficar bacana Então, agora nós temos que colocar um E aí eu vou contar nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu perdi a conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, beleza? E agora oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pronto A nossa casa vai ter inicialmente nove por oito Assim Vou colocar um outro aqui agora Que é exatamente aqui, eu acho Certo? Isso E agora vai ter sete andares de altura Esses negócios aqui Depois a gente vai colocar É... Um monte de coisa Madeira no meio aqui Pra gente fazer a estrutura básica É, no criativo Seria bem mais fácil fazer isso aqui, né? Vai ser bem complicado fazer isso aqui Agora, já que eu não vou Eu vou ter que ficar Fazendo camadinhas assim Depois eu vou fazer uma porta também Pra eu poder entrar na casa E dormir aqui dentro Pelo menos na primeira noite Porque logo mais tá noite Apesar de eu ter o meu buraco lá Acho que eu nem vou precisar Meu buraco tá lá pronto Vamos ver se eu faço isso aqui, ó Eu vou fazendo assim, ó E aí eu subo E faço de novo Venho de lá, ó Acho que é mais rápido assim Pronto Mano, eu odeio a minha vida Eu gostei mais dessa... Agora que eu fiz as três paredes Eu gostei mais dessa madeira mais escura Combina melhor com essa madeira aqui Ai, mano Vou ter que fazer tudo de novo E pior Vou ter que destruir os outros, né? Hã? Pera Eu achei uma vila? Olha que da hora Do lado da minha casa tem uma vila Ah, garotinho Muito bom Olha aí, tá cheio de comida Ah, é Tem alguma pessoa aqui? Ou não? Parece que não tem ninguém Cadê a galera? Ah, eles tão ali Estão, sei lá Trabalhando, fazendo alguma coisa Tá, beleza Tá do lado de casa Vamos só arrebentar essas árvores deles aqui Porque eu preciso da madeira Eu vim pegar mais madeira aqui de... É... Pinheiro Que é uma madeira mais escura Que eu gostei Ok Agora eu vou fazer o telhado aqui Já peguei algumas das escadinhas Eu só não sei... Mano, telhado é a coisa mais chata Que tem no Minecraft Porque... Não funciona Tá vendo? Fica torto Ah, que ódio Oh, meu Deus O que é isso? Eu tô construindo minha casa, mano O que você tá fazendo aí? Ai! Caraca Deixa eu abrir um buraco aqui O que tá acontecendo? What the fuck? What the fuck? What the hell? Os caras vão me matar O que é isso? O que é isso? Será que é o raid lá Que os caras... Que o... O monarque falou? Meu Deus Eu preciso de ajuda Caraca, mano Eu fui atacado Como assim? Vai, vem Toma Tomou a própria flechada Morre Aê Matei? Da onde veio essa galera? Eu tô aqui montando minha casa tranquilamente Fazendo o meu lugarzinho aqui E de repente me atacam? É isso? Minecraft é isso agora? O que que é isso? Meu Deus do céu Deixa eu completar minha casa Pelo amor de Deus, mano Não tenho nem onde dormir ainda Vamos lá A entrada da casa vai ser por aqui, certo? Então eu vou fazer uma escada Porque eu pensei aqui ser o... A parte de baixo da escada Da casa O porão, né? Aqui o meio E ali o sótão Então eu vou colocar agora Mais um... Bagulho de madeira aqui, ó Coloca aqui Vou colocar... Acho que aqui assim, ó Deixa eu ver se consigo Um, dois, três, quatro Porque aí fica o primeiro andar Au Fica inteiro do sótão E assim por diante Vamos lá Caraca, tá rolando uma invasão Tá rolando uma invasão What the fuck? Como assim? Que invasão da onde? Será que eu tenho que ajudar o pessoal ali? Pera, o que que é isso? O que que é isso aqui? Ok, ele não me ataca pelo menos É um gigante Eu não vou atacar ele Que eu não sei se eu consigo matar Será que a invasão é desse gigante? Eu não faço ideia, gente Coloquem aí no comentário Que eu não entendo nada Vocês precisam me explicar Gente, eu não sei onde eles estão Eu vou dormir Tamo lá Ainda tá rolando a invasão Mas eu não sinto muito Eu vou continuar construindo aqui Joseph Por que que você não tá me ajudando, Joseph? Ah! Não! Joseph! Caraca, eu achei que ia matar o cachorro Meu Deus do céu Vamos continuar a construção aqui Caramba, mano Quanta coisa tá acontecendo ao mesmo tempo Tá rolando uma invasão Mas eu não sei o que fazer Então eu vou continuar construindo Pronto Fazendo uma escadinha aqui agora Que agora vai ser a entrada da casa Mano Eu odeio colocar escadas no Minecraft Sério Desde lá de antigamente Agora pelo menos a escada Ela junta, né? Porque antes não fazia isso Vamos colocar agora Esse aqui O assoalho Ou a laje, né? E a nossa porta Pera Era outra coisa que eu queria fazer A nossa porta Vai ser aqui Vamos colocar uma porta aqui, ó E aí aqui vai ser o chão Ó, vai ser três andares Puta, vai ser muito louco Ó Ó a entrada da casa Que da hora Tá rolando essa invasão ainda Mas eles se viram lá Eu acho que estão invadindo a vila Pelo que o monarque me falou Aquela hora, né? Não sei Tá Agora eu quero colocar Desse lado aqui, ó Um balcone Um balcão ali Suspenso Pra eu poder fazer Pra eu poder sair Tomar um solzinho Ficar de boa Ó Basicamente Eu vou entrar por aqui E aí eu tenho que quebrar Vai ser uma porta dupla aqui Provavelmente Porque não tá centralizado Vai ter que ser uma porta dupla Pra fazer isso Eu acho que eu vou colocar Deixa eu ver Aqui Dois Três Tá bom, né? Isso E um, dois, três Desse lado aqui Um, dois Três Beleza Agora a gente coloca Assim Ô meu Deus A invasão continua Caraca A invasão continua Tem um Creeper Tem um Creeper Usa o Creeper Explode Creeper Boa Mata geral Eu vou morrer Eu vou morrer Socorro 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 Meu Deus do céu A invasão continua Ok, calma Espera Eu tô recuperando vida Bate Bate Meu Deus É muita gente O gigante Você não faz nada gigante Você tava defendendo a vila Ok Meu Deus, mano Da onde veio isso? E é toda hora que vem esses bichos aí Agora? Aqui Tem mais um bicho aqui Dois Tem esse Vem Mata Matou Falta um só Deixa eu comer uma carninha Pera aí Deixa eu comer essa carne aqui Pelo amor de Deus Aí, recupera minha vida aí Pelo amor de Deus Falta um Eu não sei onde ele tá Achei O último tá aqui Vem Ele tem um estandarte na cabeça Matei Boa Aê Eliminei A invasão vai continuar Não, tá subindo de novo o negócio Fazer um detalhezinho melhor aqui na casa Caraca, mas tá difícil construir desse jeito, hein Construir aqui um detalhezinho Vamos subir agora aqui Usar terra pra subir ali Uff Tá, tá tenso aqui Eu tô tenso pra caramba Que eu não sei de onde esses bichos tão vindo E como faz pra parar eles Ai, caraca Peraí, 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 peraí O que tá acontecendo? Caraca, da onde você veio, mano? Não vai parar de vir nunca esses bichos? Chato Morre Ok, pula e atira Pula e bate Aê, matei E a invasão? Continua diminuindo? Não Ali, tem mais um Tem mais um Vem Morre Pronto, morreu E a invasão tá diminuindo agora Eu preciso chegar a zero logo Ok, tem mais um cara aqui Ah, não! O filho da mãe me matou, cara Au! O bicho é muito forte O bicho é muito forte Caraca, eu não acredito que eu morri de novo Cara, esse bicho não para de me seguir, mano Desce Vamos lá, calma Matei Aê, boa Matei, falta só um Recupera a vida Come, come Eu preciso comer Cadê o meu bife? Mano do céu, cara Mas é isso Ó, eu vou parando por aqui, pessoal Porque eu não sei como eliminar essa invasão De verdade Os caras tão ali invadindo tudo Eu tô... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá De novo, tão vindo aqui Parece uma bruxa É uma bruxa, eu acho Mata Mata Ah, socorro Socorro Ela quase me matou Meu Deus do céu, olha a minha vida Caraca, pera, come Ah, socorro Não, não Ah, meu Deus do céu Tá muito difícil esse jogo O que que tá acontecendo? Come Volta, vamos batalhar Sobe a vida de novo Sobe a vida de novo e vamos terminar isso aqui Sai Não, filho da mãe Eu não sei como terminar isso Mas é isso aí, pessoal Esse aqui Eu fiz uma casa Me deram um raid aqui Tem bruxo Eu não sei o que tá acontecendo Sério Eu não sei o que tá acontecendo Me ajudem, por favor Senão não tem como continuar Eu não consigo fazer nada, cara Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembra de sentar o dedo do like Se você gostou, tá bom? E como sempre Nós os vemos no próximo vídeo Tchau